Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Travessia, capítulo 12. Otto avisa a Brisa que contratou um advogado. Dante repreende Ari por ter desistido de Brisa. Se dá-lhe alerta a Chiara para considerar a hipótese de a noiva de Ari aparecer. Gil insiste para Ari procurar guerra. Elô vê Stênio e Leonor juntos. Cotinha aconselha Leonor da não ir para Lisboa. Otto avisa a Brisa que o advogado conseguiu abrir as corpos para ela. Brisa decide ficar no rio para encontrar Ari. Núbia pede a Tininha que cuide de Tonho enquanto ela vai ao rio. Tonho pergunta Tininha pelos pais. Chiara descobre que Ari tem um filho. Chiara pergunta a Ari se o rapaz está apaixonado por ela. Ari fica sem chão quando Monteiro diz na frente de Chiara que viu o rapaz com Dante em uma palestra que o professor deu em São Luís sobre conservação do patrimônio histórico. Otto espera a Brisa ser liberada na porta do presídio. Tchau. 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 Tchau.